Olá queridos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, não sei se vocês estão sabendo, mas essa parte aqui desta live stream, desta run maravilhosa foi tirada do meu canal do Twitch, twitch.tv.gabrielhnk e se vocês não estão sabendo, comunicarei para vocês neste exato momento. Este canal aqui não será mais um canal de Tomb Raider, para isso eu criei um segundo canal, GabrielHNK o link está na descrição, por favor inscrevam-se lá. Este canal será apenas focado em vídeos de psicologia e psicanálise, esta será a última série de Tomb Raider que eu postarei neste canal. No outro canal vocês vão encontrar todos os meus detonados refeitos, bem como cortes de live e séries de outros jogos que eu planejo trazer para vocês. Muito obrigado a todos e fiquem com essa run maravilhosa. Beijo e até mais. Aqui eu tenho que redobrar um pouquinho minha atenção, porque são muitos inimigos. Nesta fase tem muito inimigo e é uma coisa meio retardada, mano. O tanto de inimigo que esta fase tem, bicho. Tá, show yourself. Nossa, foi o outro que apareceu. Tá, tem um amiguinho de vocês, onde é que ele está? Sim, dá uma lida na parte do sonho, pega direitinho do início do sonho para o final e aí você vê se te dá um estalinho assim, você fala, puta gostei e tal. Se você gostar, aí você continua no livro, entendeu? Não, eu não entendo que eles fizeram tanto inimigo numa mesma fase, eu juro. Sim, ela foi bem de boa na primeira vez, mas... A gente nunca sabe, né, mano? Nesses desafios aqui, mano, tudo pode dar errado. Se você fizer uma coisa errada, você fode o jogo inteiro, mano. Aí você tem que realmente redobrar a atenção em tudo quanto é canto, velho. E nem agora, por exemplo. Então, Leto, esta aqui é a primeira. Seja da noite também, de todo desafio. Se a gente for levar em conta aquele treino lá, é a segunda, mas se a gente for levar em conta as atempts de verdade, esta aqui é a primeira. Tá indo bem, mano. Até agora eu não passei grandes sufocos, não. Quer dizer, teve umas horinhas ali que eu me fudi um pouquinho lá na San Francisco Falle por causa do PR me atirando e tal. Ô, filha da puta. Mas fora isso, tá tranquilo. E aí, Madu, tudo bem, minha querida? Esse jogo é maravilhoso, não é não? O TR1 é perfeito. Fala tu. Eu tô usando o TR1 main. Ah, eu esqueci de abrir aquela porra lá na frente. Ah, não. A versão final. Tá, eu tô usando a versão... Eu não sei qual a versão que eu tô usando do TR1 main. Leta, eu acho muito absurdo, mas... Ah, tá aqui. Mas eu não descarto, não. Porque a gente foi até a Nettles Minds da última vez, né? Eu não descarto essa possibilidade mais, não. Atualmente eu já não tô descartando mais essa possibilidade, não. Eu não lembro qual que é a porra da combinação da outra alavanca. É muito da hora jogar, né? Nossa, sim. Quando eu... Quando eu liberei a roupa da Antártida... É... No... No Ryze, porque eu achei... Junto com as DLCs, alguma coisa assim. Foi muito da hora. Eu errei o bagulho? Eu errei. Porque eu sou uma anta. Não. Ah, é do outro lado. Ah, não. Mas isso daí eu não lembro se eu... Se eu mudei nas configurações do jogo ou não, Pedro. Porque tem como você mudar lá, né? Qual que você prefere, qual que você quer, qual que você não quer. Então eu meio que... Salve, bem-vinda de volta, Paulinha. Porra, lanchinho aí sim, mano. O Pedro falou que essa fase foi de boa na primeira vez. Tanto foi de boa que eu terminei ela sem tomar nenhum dano, né? Terminei ela damage-less. Mas... Mas... A gente nunca pode... Dar sorte pra azar, né? Mano, até hoje... Não criaram música mais perfeita porque... Ah... Eu não matei ele lá atrás, então eu não imaginava que ele me seguia até aqui. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, eu não... Ah, eu não matava ele lá atrás, então... Mas eu pensei, oh, ele não vai me seguir. Ah, mas... Ele vai me seguir. Aparentemente. Aqui nós vamos. Let's kill the monkey. Beleza, Leta. Tamo junto, minha querida. Imagina, fica bem. Qualquer coisinha tamo aí, mano. Só voltar aí pra nós que tamo... Espero estar online ainda, minha querida. Tamo junto. Posso descer aqui de boas? Acho melhor eu descer um pouquinho mais angulado assim pro meio, né? Porque... Aí eu não me fodo tanto, né? Terceira e última led bar. Vamos lá. Também a led bar mais chata de pegar. Eu não lembro a combinação. Eu acho que... Pronto. Era essa mesmo? Era essa mesmo. Maravilha. Eu odeio essas alavancas. Eu nunca lembro das combinações direitinho. Depois dessa daqui já é o meio do jogo, já. Meio do jogo naquelas, né? Se eu passar essa daqui... Tem alguns poucos pontos que eu tenho medo. Mas eu acho que a gente pode olhar pra Nattlas Mines hoje ainda. Se tudo correr bem, né? É apenas o que eu espero, entendem? Aliás, a Nattla é um desafio bem grande com as pistolas, viu? Porque o torso... Vocês podem pensar que ele é mais chatinho porque ele é mais longo. Ele até é. Mas a Nattla é muito chatinha. Que áudio, Pedro? Você quer usar o Lara caindo? Pode usar. É, agora já usaram. Tem cooldown. Puta, então eu não sei qual que é, velho. Porque esse é o único áudio que o pessoal usa que enche meu saco. Ah, Lara, olha. Em The Little Moral, sabe? Eu preciso de mais formas de vocês gastarem os pontos do canal de vocês. Porque senão... Vocês vão acumular muito ponto e eu tô fudido. Eita, fudeu. Morder meu cu não vale. Morder meu cu não vale. Eu também não entendo, Gabe. Nossa, joga e vem da... Mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou fazer o Tomb Raider 1 vendado. Mas... Não dá pra... Não dá pra colocar esses bagulhos aqui não, mano. Se não, na última fase do desafio, vão falar... Ah, joga e vem dado. Ah, pra puta que pariu. Não, eu vou jogar o TR1 vendado. Isso é básico. E eu vou terminar ele vendado. Porque... Né, tem tudo uma estratégia e tal. Enfim. Não é difícil. Paulinha. Se o outro lá fez... Eu consigo fazer também. Assim, ele não fez... Fez. Que ele parou no colisão. Não. A última fase dele foi a Tomb of the Hoken, eu acho. Mas... Eu consigo fazer. Aquele cara careca lá, sabe? Que a gente não fala o nome aqui. Se ele conseguiu fazer... Eu também consigo. Eu sou tipo ele, mano. Sim. Ele tava fazendo a TR1 blindfolded. Ô, louco! Posso fazer isso? Nossa, eu não tinha ideia que eu podia fazer isso. Muito bom saber. É, ele tava fazendo. Mas era fase por fase que ele fazia. Fiz bosta. Isso aqui é um pouquinho mais seguro, tá, gente? E ele não pegava os secrets também. E eu planejo fazer exatamente a mesma coisa. Fase por fase sem pegar os secrets. Porque vendado já é B.O. pra caralho, já. Sim, sim. Mas é assim que funciona a blindfolded no geral. Você conta quantos passos, você... Por exemplo, se eu tô em blindfolded... Se eu tiver de olho fechado aqui... Eu sei que no momento em que eu atingir, por exemplo, essa pedra aqui, ó... A Lara vai fazer esse som. Ela não vai fazer som, na realidade. Eu vou parar de andar. No momento em que eu parar de andar, eu sei, ó... Atingir a pedra. É tudo bem anguladinho, direitinho. E aí, tipo, por exemplo, sei lá... Eu chego aqui assim... Parei de andar. Um... Dois... Três. Eu preciso de quatro pulos pra fazer ali. Então eu tenho que contar. Quatro pulos pra trás... E... Mais ou menos uns dois passos da Lara quando eu girar. Então assim, isso é... Isso é uma das formas que a gente tem de... De... De kiwi. Sim, é matemático pra caralho. Ah, eu esqueci de tirar em vocês. Bosta. Mas eu quero muito fazer. Eu vou fazer a primeira fase do TR1. Eu vou... A do TR2 eu vou fazer aqui. Que eu fui desafiado pela Paula a fazer a... A... Blindfolded da... Como é que é o nome da corna da fase? The Gritch Wall. Mas eu vou... Trabalhar na TR1. Sim, você podia ter pedido a Aldrich. Eu não tenho a menor ideia como é que eu ia fazer a Aldrich vendada. Ia ser interessante descobrir, na realidade. Ia ser uma live que eu ia precisar muito da ajuda de vocês. Porque assim... Vocês iam ter que pensar junto comigo. Tipo, o que que eu posso fazer aqui? O que que dá pra fazer ali e tal? Porque... É um negócio muito complicado. Quem sabe um de um... No Loads, No Mads, All Secrets. All Secrets não, mas um No Loads, No Mads vem dado. É uma possibilidade. Blindfolded, No Loads, No Mads. O Mareadoria... É, ele seria um probleminha assim. Mais pela quantidade de inimigos que tem. A Dedique... Acho que a Dedique não ia ser tão difícil, não. Mas aí teria que estabelecer a regra. Tipo, eu poderia usar o Mad Kit ou não? São essas questões. Pela forma como eu faço, Paulinha, a gente sempre sabe a nossa vida. É só você não tomar dano dos caras. O grande problema é que assim... É... Eu não ia conseguir ter controle sobre o fato de que... Eu teria tomado tiro? Não. Mas se eu tomasse algum tiro... Eu já ia ter que resetar, porque... Se fosse No Mads ali, não tem como. Ah, mano... Eu pegaria o desafio de ser No Mads ainda, viu? Encararia o desafio de ser No Mads. Juro pra você. Porque eu acho divertido. Mano, quanto mais difícil o bagulho é, mais da hora é pra brincar, mano. Eu gosto de... De adentrar nos desafios difíceis. Porque eu não... Como é que... Como é que eu vou saber meu limite? Se eu não... Se eu não der uma olhada nos bagulhos mais difíceis. Me fodi. Não. Ótimo. Menos mal. Aí você me fode, né? Blindfolded, pistolz only. É complicado. Nossa, All Secrets. Eu nem... Eu nem entro no bagulho de All Secrets, porque All Secrets é me foder bastante. All Secrets não tem nem condição. Não é que eu não tenho condição. Até tem condição. Mas eu acho tão... Eu acho que ia me foder tanto. Que eu não ia ter como continuar dessa maneira, sabe? É isso, time. Não, Ara. Olha, a parte boa é que pelo menos todos os animais estão descendo pra cá. E aí eu tô conseguindo me virar com eles aqui embaixo. Mas assim, vai ser maravilhoso, gente. Juro pra vocês, assim, que... Quando eu for fazer o Blindfolded, vai ser legal. É que o TR-1 é o que eu mais conheço. Não adianta. Então, pra mim, seria o mais fácil. Tá. Tem... Dois inimigos aqui. Cadê eles? Cadê eles? Tá ali. Eu já consigo pular pra cá, já. Eu eliminei uma boa quantidade de inimigos, já. E deles? É isso, né? Não, difícil seria, mas... Nada impossível, não. Juro. Eu acho que é uma coisa que... Que eu conseguiria fazer tranquilamente. Se eu botasse meu tempo e esforço em cima disso... Você conseguiria tranquilamente. Tá. Tá faltando alguns inimigos aqui ainda. No caso, são... Alguns macaquinhos, né? Será que eu consigo... Acho que eu consigo levar eles pra outro canto, sim. Apesar de que eu não acho que seja necessário agora. Tá, eu tenho que estar com dois... Ele não morreu. Ah, não. Tinha outro. Tá, eu tenho que estar com dois secrets agora. É isso. Oi! É, são doze horas de meia vida. Acho que pode. No máximo que pode acontecer é ele dormir nove horas. Ah, eu acordo. Tá bom. Mas eu acho que tem como fazer sim. Eu, pelo menos, vou tentar. O TR2, eu não sei. Porque o TR2, ele tem muita coisa que você precisa reagir a tempo, sabe? As próprias armadilhas da The Great Wall. Mas... É... Eu acho interessante. O que que eu tô fazendo aqui? Caralho! Eu errei a porra da rota. Tem uma leve desconcentrada aqui. Gente, perdão. É que eu tô acostumado a fazer a rota aqui embaixo. Um monte de coisa na minha cabeça. Que ódio. Nossa, eu me perdi agora de um jeito. Nossa Senhora. Absurdo. Fazer a live quando você tá com um monte de coisa na cabeça é complicado, mano. Tô pensando em amanhã. Como é que vai ser. Nossa Senhora. Eu acabei de lembrar que eu tô com fome também. Eu gosto de lembrar que eu tô com fome. Eu acho isso incrível, assim. Bom. Basicamente, tamo na cisterna, time. Oito e meia, a gente já tá na... Na metade do jogo. Só vejo vantagens, apenas. Eu quero testar um bagulho. É legal testar coisa em... Em No Loads, No Mads? Não, mas... Pronto. Assim elimina a possibilidade de eu morrer, né? Nem se eu pular errado. Pronto. Fica mais fácil. É, o pessoal usa pra fazer speedrun disso e... Também pra eu não morrer. Caso eu pule sem querer, sabe? Caso eu tenha um momento em que meu cérebro desliga... É... É melhor fazer dessa maneira. Um brain fart, como eles chamam. É maravilhoso. Último inimigo do jogo... Do jogo. O ato falha. Último inimigo da fase. Chegando agora. E aí a gente pode dar olá, olá pra cisterna. E aí na cisterna... Tem algumas partes que eu... Talvez fique um pouco preocupado. Mas passando elas eu tô de boas. Não, eu tenho um ódio daquela fase também gigantesco. As duas fases que eu odeio são a cisterna e a Tomb of T-Hulk. Eu acho que elas não deveriam ser fases nesse jogo. Mas até aí tudo bem. Tô meio triste porque... Primeira vez que eu fiz essa fase eu terminei ela sem levar nenhum dano. Agora eu levei dano pra caralho. Mas foi o macaco também que me fudeu, viu? Gold... 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 Here we are, don't turn away now, we are the warriors that built this town. Bang!